Bem, vamos começar o programa hoje falando de joias, de artesanato. Aqui está a designer Naisha Cardoso, que é paraense, uma grande produção nessa área e que inclusive agora está se mudando para a Itália com uma maior especialização. Naisha, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, boa noite a todos. Como começou esse seu interesse? Começou como brincadeira de criança e de certo modo continua sendo até hoje. A parte lúdica da coisa, a minha vontade de contar uma história através de uma coleção. Só que ao longo do tempo, principalmente quando eu enveredei pela joalheria clássica, eu tenho formação em Oríveis e é também por conta disso que eu vou para a Itália, uma região com uma tradição de joalheria que reporta o ano de 1300. Quando começou o meu contato com a joalheria, eu comecei a ter mais conhecimento. Tinha alguma tradição na família, em amigos? Nada, nada, nada. A minha formação é direito. Para você teres ideia. Mas era uma coisa que já... Você sempre deve ter gostado muito de usar joias e tudo sempre deu muito valor. É, tinha aquela mítica da joalheria da família, sou de família libanesa, não tenho muito trabalho da filigrana. E eu te confesso, quando eu ia ver as joias da minha família, quando eu vim me mostrar, eu ficava encantada. Aquilo era a maior brincadeira que poderia existir para mim. E o que aquilo despertava na minha cabeça, mas a vontade realmente de fazer joalheria... Como é que funciona a formação de oríveis? Você saiu para fazer essa formação, aqui você não tem. É, eu fiz aqui a formação em direito, a graduação. O curso de joalheria é uma formação técnica, assim. Não existe uma faculdade de 10 anos, nenhuma escola de joalheira de 10 anos. Mas, no meio, a gente costuma dizer que a formação mínima do oríveis dura 10 anos. Isso a gente nunca para de estudar, porque cada nova joia é um novo projeto, ainda mais para quem, como eu, escolheu fazer toda a cadeia produtiva. Eu poderia ser só de verdade. Se você é designer, você produz a joia. Sim. É, então eu faço... Vai até o produto final, você vende a joia. E faço pós-venda e conheço as pessoas. Eu já não sei quem é cliente, quem é... Essa troca é muito legal, né? Você passa a representar mesmo, a ler as pessoas que você conhece e fazer as joias para cada um, porque o meu trabalho é todo artesanal. A inspiração, você vê uma mulher, você lê ali o perfil dela e cria uma joia para ela? Também. Mas isso nas peças específicas. Eu trabalho com coleções. Sim, isso é algo customizado. Eu estou sendo já exagerado. Você lança o quê? Duas, uma coleção por ano? Em média, eu lanço duas coleções por ano. Duas por ano. Eu tenho umas entre-safras de coleção, que são as mini coleções com material muito artesanal. Às vezes, eu não tenho material suficiente para ter uma coleção inteira. Aí, eu faço um pequeno grupo de joias, ou joias únicas também, que fazem parte do mesmo grupo e dura um, dois, três anos. Eu tenho a série de janeias de cocar, que eu faço, não tem hora para terminar. Eu vou fazer até... Sim, agora, você trabalha... A gente estava conversando ainda há pouco, quase todas as joias são artesanais, são feitas. Uma a uma, não dá para você fazer em escalas. Ela tem detalhes muito específicos, né? E você, quer dizer, você faz o design, você sai para produzir, você sai para vender, você vende no varejo, você entrega para uma joiaria, como é que funciona? Não, eu concentrei tudo em mim mesma. Eu tenho um site que está sendo adaptado, agora que eu vou para a Itália, para entregar mundialmente, para ser bilingue, para vender em três moedas. E, realmente, tudo é comigo. Foi uma escolha que eu fiz por levantar essa bandeira do consumo autoral. E aí, você levanta alguma influência amazônica por ser paraíso? Total. Eu digo, as minhas raízes eu vou levar para onde eu for. Eu posso estar no Japão, fazendo joias e vai ter o perfil do Pará. O que muda é o material, naturalmente. Você agora, na Itália, você vai para Murano, né? Você vai trabalhar com vidro? Eu já tenho vidro como marca registrado, vidro soprado de Murano. Mas eu vou morar a 30 minutos de Veneza. Então, meu interesse também está ligado a essa região, por ter muitos artesãos vidreiros e ter uma tradição muito grande nisso. Então, eu vou reforçar mais essa questão do Murano. E a própria produção sua já banca esse tipo de especialização que você está procurando? Já, já. Eu tenho um caminho que já dura cinco anos na joalheria clássica. E eu fui, aos poucos, galgando essa caminha. Porque, diferente da grande maioria que a gente vê de designers que estão saindo aqui do polo joalheiro, você procurou o clássico. Você trabalha com ouro, com prata, com os metais. Também. Assim, o sonho de todo Orivis é trabalhar com ouro. Principalmente, o ouro branco. É o metal mais legal de se trabalhar, pelas características dele mesmo. Agora, eu faço projetos em todos os metais. Em prata. Nós vamos ver algumas imagens que você trouxe aí, de alguns editoriais, das suas joias que já foram para exposições, né? Sim. Eu já expus em alguns lugares na cidade, fora também, fora do país. E agora vai ter uma exposição comemorativa. Em primeira mão, eu digo aqui sobre os 400 anos de Belém. Eu tive o convite do Sistema Integrado de Museus. E eu vou voltar da Itália para Belém para fazer essa exposição temática, com peças bem conceituais, lá no Museu de Gemas do Estado. Então, você já está elaborando algo em torno dos 400 anos. Sim. Aqui são editoriais diferentes, de várias épocas, né? Sim. Essa, por exemplo, é a coleção Delirium. Assim, a liberdade de você criar uma coleção por vez está nisso. Então, aí, por exemplo, é uma personagem super lúdica inspirada no HQ. Então, era outro público. Aí já é uma coleção chamada Seguimos, que é uma pegada mais clássica de pedraria, com lápis-lássor, prata, pérola, ágata. E, assim, cada coleção vai tendo uma identidade. Mas, o material é sempre o mesmo. São muranos, pedras e cristais. Aí, uma super ágata, que é a única, que essa eu tive só uma e depois acabou, não tem mais. Então, aí eu te digo, é um trabalho super artesanal. Muito bonito. Aí, é o meu brinco icônico, a marca registrada das gotas. Esse foi o primeiro, que são gotas com água dentro, que é realmente a peça muito conceito. É só para foto, mesmo. Ah, não dá para sair. É, por mais que teve gente que quis. Eu falei, não. Aí, a minha coleção mais recente, a coleção Esmalha, que é de um poema simbolista do Alfonso de Guimarães, que é a minha menina dos olhos, no momento. Eu estou super realizada em fazer Esmalha. É, como é que você faz essa transição? Você usa a poesia para essas criações? Aí, também, é uma peça chamada Água Réja. É inspirada num quadro do artista plástico paraense, Jorge Eiró. A gente fez essa conversa. Peças que conversem com as artes plásticas e vice-versa. Murano, né? Murano e Parata. Um casquete, que é uma peça muito anos 20, de cabeça, chamada Meu Coração Errou de Viver e Se Perdeu, que também é inspirada numa obra do artista plástico paraense, o Geraldo Teixeira. Muito interessante. Então, vamos voltar aqui. Você estava falando que o vidro aqui, no caso aqui o Murano Soprado, é a sua marca registrada. É, e as gotas. O Murano aqui, ele alcança cores muito profundas. Ele tem esse apelo, né? E agora você vai se especializar ainda muito mais nele. É, assim eu espero. É, eu vejo que o vidro está sempre muito presente. Eu gosto muito, é uma coisa minha de infância. Sim, essa matéria-prima, como é que você consegue? Ela é regional? Olha, em Belém eu compro pouquíssima coisa, assim, realmente as pedras, a gente tem um mineral enorme aqui, mas as pedras beneficiadas eu já consigo fora do estado. Então, aqui eu consigo coisas brutas, que eu uso também, que eu adoro, material bruto. Essa pedra, por exemplo, é uma drusa de ágata. Ela é um material bruto. E eu resolvi usar ela, assim, enaltecendo meio que a metáfora também. O amor pelas coisas brutas. A gente não quer ser as coisas lapidadas. Então, sempre uma peça minha, eu procuro dar essa ênfase. O nome desse colar é Queda Livre. Ele é inspirado num verso do poema, da coleção nova, por exemplo. E também você trabalha com pedras que não são regionais, né? Sim. O lápis azul, diz ali. É, o lápis lázul é do Afeganistão. Eu tenho rodoclosita, que é uma pedra argentina. Tem lodolita. Nossa, é uma infinidade de pedras, realmente. O mundo da gemologia, ele te abre as portas infinitas para a criação. Esse aqui, por exemplo, é um anel cocar, que ele já é o cocar vertical. Já é uma invencionice, que eu digo. Ele é da mesma classe desse, para você ver. Eles são da mesma coleção, mas são diferentes. Foi feito por uma pessoa que eu acho que tem a cara desse anel. Naísa, nós temos uma vocação aqui em torno do polo joalheiro. Nós temos muitos designs, mas eles buscam regionalizar ao máximo. São as biojoias que trabalham com semente, que trabalham com penas e assim por diante. Você procurou um caminho completamente diverso, um caminho mais tradicional. Portanto, bem mais difícil. E nesse mercado de design, de joias, eu acho que é muito mais concorrido do que uma modista, que trabalha com roupas. Coisa dessa natureza. Você já tem cinco anos no mercado. O que você me diria? Valeu a pena? Você acha que dá para seguir? Você está concorrendo com grandes marcas. Grandes marcas, grandes indústrias de joias. E como é que você se posiciona aí? Olha, o meu trabalho é completamente natural. Eu digo que eu faço porque eu preciso. É uma expressão artística. Dentro dessa expressão, eu achei meios para me comunicar. A questão da escolha do material foi muito mais por eu me identificar muito com o murano, com as pedras, do que uma rejeição aos materiais tradicionais que a gente tem. Agora, em termos de comunicação, a joia, ela comunica fortemente nos signos da sociedade. Então, mais do que a moda, a moda comunica. Mas a joia, a joalheria clássica, aquela que você vai... É aquela que nunca perde o valor. Exatamente. O meu conceito de joia, ele parte do princípio que se você fechar uma tumba agora e abrir daqui a 500 anos, você vai poder reconstruir toda uma sociedade a partir da história daqueles adornos. Então, é essa a diferença para mim. É esse o tipo de material murano, por mais que ele não seja um mineral, tem um mineral ali. O vidro, ele é a mistura de areia e minerais. Aquilo vai fundido a uma temperatura de 800, 1500 graus Celsius. Então, tem um mineral, ele é eterno, ele não vai se acabar nunca. Agora, a fragilidade dele é muito maior do que de uma pedra, não? Depende da pedra. Ele também é menos frágil do que se pensa. Mas é um material muito feliz de se trabalhar, ele tem muitas possibilidades. Não é à toa que a gente tem tantas coisas de vidro, assim. Mas eu faço esse mix de murano, de pedras, de cristais, pedras brutas. Você já tem ideia do que vai apresentar nessa exposição dos 400 anos? Tenho. Não pode adiantar para nós? Posso. Está muito na teoria, mas eu posso. A pegada das minhas coleções, ela sempre tem uma coisa ácida, uma coisa de ser um pouco irreverente, de dar uma cutucada ali. Então, eu vou brincar muito com a história das raízes. Nós temos as nossas raízes muito profundas. Então, essas raízes é o que eu vou buscar contar. Elas nos prendem e nos expulsam ao mesmo tempo. Essa coisa de ter tanta gente que é tão cidadão do mundo, fora de Belém e dentro da cidade, tem um comportamento tão provinciano. Então, que raízes são essas? Que te expulsam tanto e que te atraem tanto. Isso ilustrado por uma série de coisas. O Planejo tem um mapa da cidade na exposição, onde as pessoas vão se ver nos pontos turísticos, contados através de joias. Tem muita coisa. Vou falar de águas, claro, porque Belém é a cidade das águas. As águas que são marrons, que não são as águas tradicionais. E cor de chocolate. Exatamente. Então, isso tudo vai vir contado em pedras. Enquanto você estiver viajando, como é que pode ser feito o contato? Como é que é feita a comercialização dessas peças? Pelo meu site, o www.nachacardoso.com.br. A pessoa vai poder comprar e vai ser entregue no mundo inteiro. Vocês já entregam em qualquer parte? Sem problema nenhum. Você despacha daqui, já tem uma estrutura para despachar? Sim, sempre fiz assim. E você já recebe cartão? Cartão de crédito, coisa assim? Sim, tudo certo. Está tudo estruturado. Agora, o objetivo é expandir. Então, eu tenho um material tipicamente italiano e um material tipicamente brasileiro, com cores muito fortes, com formas. Eu digo que eu faço peças conceituais para o uso diário. Então, não tem nada muito delicado, nada muito simplesinho. Então, essa é a mensagem que eu quero passar. Eu quero levar para a Itália e também trazer as coisas de lá. Lá é um país que o design está no DNA. É o produto de exportação deles, o design italiano. E isso me atrai muito. Eu já tive boas referências lá. Então, vamos ver no que vai dar. A coleção dos 400 anos já traz essa experiência italiana. Já, eu vou fazer ela da Itália, inclusive. Eu vou vir junto com a coleção. Olha, muito obrigado por essa entrevista. Parabéns pelo teu trabalho, sucesso. Obrigada. Quando você lançar a coleção dos 400 anos, a gente volta a conversar. Você vai mostrar que agora eu fiquei interessado em pontos turísticos, contados em joias. É. É algo interessante, né? Você tem que aproveitar a Holandia, que também é italiano e que tem toda a arquitetura histórica da cidade aí. Faz uma conversa. Uma conversa. O que não falta em Belém é material. Agora, uma coisa que eu aprendi muito na joalheria é que a gente tem que saber ver. A gente tem uma coisa regional muito forte. Como contemporanizar isso? A gente tem que saber ver. Tem que se abrir a novos lugares, novos países, novas pessoas. E aí, saber contemporanizar isso. E traduzir. A joalheria se presta muito a isso. Ela é mestra. Muito obrigado. Obrigada. Logo depois do intervalo, o hematologista Marcos Laesso vem nos falar do transplante de medula óssea que começa a ser realizado este mês em Belém. Eu volto já.